Olá, estamos aqui na Fazenda Alegria no Tomateiro e nessa cartelinha nós temos o Tricograma. Deles nascem microvespas. Essas microvespas colocam seus ovos em cima dos ovos das pragas que atacam o tomateiro. Aí nasce uma nova microvespa e não uma praga que iria destruir o nosso cultivo. Nascem esses insetos do bem que nos ajudam a proteger o nosso tomateiro. É assim que acontece o nosso controle biológico na Fazenda Alegria.